E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Demartini do NGP, introduzindo aqui pra vocês mais uma entrevista da BGS 2018. Vocês já viram aí, a gente falou com o Shota Nakama, a gente falou com o Katsuhiro Harada, a gente falou com muita gente. E agora é a vez de vocês conferirem a minha entrevista com o André Brozzoni. Ele é diretor da marca Pro Evolution Soccer pra América Latina, pras Américas na verdade. Então ele que cuida da parte de marketing, ele que cuida da parte de relacionamento, ele que cuida da parte de lidar com os fãs e o feedback, licenciamento e tudo mais. Toda essa questão mais executiva e um momento muito peculiar pra Konami, onde a franquia Pro Evolution Soccer continua com muito sucesso e é praticamente o único produto gamer que eles têm atualmente. Então a gente conversou um pouquinho sobre isso, sobre como que é lidar com a burocracia brasileira, com os licenciamentos, com essa coisa que todo ano muda, com a concorrência. E claro, sobre como é, ainda assim, em meio a tudo isso, ser um dos jogos mais procurados, não só da BGS, ele tava espalhado em diversos estandos por lá, mas também um dos jogos preferidos da galera brasileira. Então amiguinhos, como sempre, deixem aquele joinha, se inscrevam no canal, ainda tem um bocado de coisa de BGS aí pra sair e confiram aí a minha entrevista com o André Bronzoni da Konami, diretor de marca da franquia Pro Evolution Soccer. Eu sou o Felipe Demartini e até a próxima. Bom, mais um ano, mais um ano de Pro Evolution Soccer. E como é que tá agora aqui, dessa vez, nos dois parceiros, né, vocês fizeram essa coisa de... Já faz alguns anos que a Konami não tem stand próprio, né? Como que é essa, poder trabalhar com os parceiros e ter o jogo em dois stands, às vezes até mais? É, eu acho que a gente não tem stand próprio por motivos, eu acho que faz bastante sentido a gente ter quando a gente lança o jogo, a gente já lançou o jogo no final de agosto e a gente, pra ter mais capitalidade, faz parceria com o Xbox, também com o Playstation e não só com esse. Se for na Samsung também tem, se for na loja americana também tem, então é um trabalho aí comercial, é muito bem feito do nosso pessoal e a gente tá bem contente com isso. E como é que tá a resposta do público aí pra esse lançamento recente? Como é que vocês estão percebendo isso no Brasil? A resposta tá bem positiva aqui no Brasil e não só no Brasil, mas também no resto da América Latina, muito por conta das nossas parcerias que a gente tá fazendo também com os times, patrocínio do São Paulo, por Índias, exclusividade com Palmeiras, Flamengo e Vasco, tem também patrocínio do Liverpool na camisa, exclusividade com o Bova Júlia e outras exclusividades que a gente tá aí buscando e trabalhando, que vai ter ainda muito mais pro nosso trabalho. E como é que é lidar com esse mercado de licenciamento, de jogador sendo transferido, de repente você tem um jogador na capa, ele tá com a camisa do time X, e aí você anuncia e no dia seguinte é anunciada a transferência dele pra outro time, como que é? Aponteceu isso com a gente, né, o ano passado, com o Neymar, o Neymar tava na capa e ele logo na sequência, antes dos jogos ser lançados, já a logística é toda pronta, tudo bonita, tudo rodando, o cara não me sai e vai aparecer o Neymar. Então, é, foi bem, foi bem, na verdade, interessante, acho que não é a melhor palavra interessante, mas complicado, eu acho que é uma palavra interessante também. Curioso, né, talvez. Não, porque, pô, eu comecei uma coisa de perto, trabalhei uma coisa de perto, muito complicada de tentar se reverter, porque os fãs caem em cima, né, de forma disso. Então, é, a gente ficou, assim, com um trabalho bem complexo de todos os departamentos, desde a operação até a piada, né, que trabalha de frente, que é um que tava lá na frente, pra comunicar isso, é interessante. E como que é a questão do licenciamento pro próprio jogo também, essa dança das licenças, de time que entra, time que sai, time que fecha com concorrente, exclusividade, como que é fazer esse trabalho que é totalmente local, né, Precisa ser feito país a país. É, é, então, como você disse, é, local tem que entender muito bem cada, cada país, entender muito bem a economia de cada país, pra você poder negociar com esses países, e você incluir isso dentro do jogo. Então, basicamente, funciona, se você conversa com os tipos, e aí, assim, você faz o negócio, você passa os produtores, e eles, é, incluir isso no jogo. E a Konami tem trabalhado com uma estratégia de poucos jogos, né, poucos lançamentos ao longo do ano. Com o PES, diria, dá pra dizer que é o maior? Como é que a franquia tá posicionada dentro da estrutura da Konami hoje? Ah, a gente tem, a gente tem, provavelmente, novidades pra ser anunciadas, é, com um passe nisso, né, com um passe nos jogos, que a gente vai fazer, e a gente tá bastante, na verdade, contente com o PES, porque o PES é hoje o carro-chefe da Konami, e, e é muito interessante isso, pelo menos, e aí, internamente, pra mim, porque, soma forte, são todos os que eu de mim, tanto pra mim, quanto pra lá. E o que que você falou aí, de novidades, o que que a gente pode esperar do futuro da franquia, nesse mercado que é sempre super competitivo, né, são dois títulos ali, todo ano, é a grande guerra dos jogos de futebol. O que que a gente tem aí, vindo pra frente, pra manter essa hegemonia? Cara, na verdade, é sempre tentar inovar, e como o nosso cliente, ou, na verdade, é nosso custo, né, que a gente trabalha, ela é muito, além de competitiva, de ser, de ter uma audiência muito específica, e muito única, que tem as informações muito detalhadas, não é a mesma coisa que você ter de uma outra indústria, mas de qualquer outro produto de consumo, vai por uma falada de computadores, a nossa indústria, ela tem a informação muito clara. Não é tão simples você vender um game, como você vender duas coisas muito obrigadas, por exemplo, não é tão simples você vender um videogame no computador. O cara que é gamer, o cara sabe muito bem o que ele quer comprar, ele já sabe pesquisar, já tem todas as informações. Então, é, a gente tá sempre, sempre tem que inovar, mostrar, e ter um apelo aonde a nossa audiência, olha, olha pra aquele produto, olha, pode ser popular, dá uma maravilha. Então, vamos lá que eu vou apostar nesse mundo. E quanto à iniciativa local de Brasil, de marketing, de conteúdo, vocês pretendem ampliar isso, levando em conta que, acredito, é um dos principais mercados, né, o Brasil é um país de futebol, o que vocês têm aí de conteúdo, de marketing, acha que tem mais espaço até pra expandir essa presença? Olha, eu não quero me gabar nessa parte, né, mas comparado com o nosso concorrente, a gente tem uma forma de comunicação muito mais direta com o nosso consumidor, com a nossa audiência na língua nativa, que é o português. Então, só por eu ser brasileiro e por eu falar língua, por ter, por ser minha língua nativa, que eu dou preferência, não, não é isso. É o que você disse, mas é futebol, a paixão tá aqui. A gente faz isso também na Argentina, a gente faz isso também no Peru, a gente faz isso também no Chile, na Colômbia, no México, e assim vai. Mas, a gente tem um canal específico no Brasil, no Facebook, no Instagram, no Twitter, onde tá todo dia ali se criando conteúdo, engajando das melhores formas possíveis e também mostrando como se engajar com o jogo. Maravilha, é isso aí. Parabéns, muito sucesso. Obrigado pela entrevista.